Olá peixes, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui é Ana Macieira, intérprete do Universo. Seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana temos o acontecimento mais importante do ano para ti, que é a Lua Nova na tua constelação. E vai ocorrer nos céus no dia 13 de Março, por isso, antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns, quer seja se tu já fizeste anos, estás a fazer ou ainda vais fazer, porque esta é realmente a tua data. Mas quero-te lembrar que esta Lua Nova, ela é muito poderosa, não só porque é uma Lua Nova em peixe, porque acontece todos os anos, mas também porque vai ocorrer coisas muito interessantes na tua constelação agora, nos próximos tempos, e convém que tu saibas destas energias para poderes aproveitar e não seres engolido por elas, ok? Então vamos lá por partes para tu conseguires compreender corretamente esta questão das energias que estão a acontecer agora. Na tua constelação, que é a constelação de peixes, sejas tu do signo do ascendente ou da Lua em peixes, é muito importante que tu compreendas que a energia influencia-te no sentido de te dar sensibilidade. E tu és o signo mais sensível de todos. Tu tens aquela capacidade de sentir as coisas, captas as coisas à tua volta, como eu costumo dizer, tens uma antena parabólica supersónica, mas enquanto tu não aprendes a lidar com esta antena parabólica, ela pode também transmitir aqui umas coisas um bocado pó erradas, o que faz com que tu te iludas com as situações e depois te desiludes. E principalmente porque esta energia agora está a calhar na tua constelação, nós estamos a falar em relação à maneira como tu te apresentas ao mundo, ou seja, ao teu corpo físico, à tua imagem, seja o cabelo, seja a roupa, os sapatos, seja a maneira que tu tens de te expressar, e também as tuas iniciativas, ou seja, o que tu fazes, aquilo que tu inicias na tua vida, as ações que tu tomas, ok? Então repara, o que acontece? Porque tu és muito sensível, normalmente tu sentes-te muito incompreendido em relação às pessoas à tua volta. Primeiro porque tu sentes e vês coisas e sabes coisas que elas não sabem, e depois quando tu tentas simplesmente dizer-lhe alguma coisa, elas vão olhar do lado e pensar... Então é importante que tu percebas que o mundo não te compreende, porque nem toda a gente tem esta antena parabólica que tu tens, ok? Então de alguma forma, tu tens que ser um pouco mais condescendente em relação às pessoas que estão à tua volta, e não criares aquela ideia da vítima, ou mesmo a ideia do sacrifício em relação aos outros, porque estás-te a sacrificar de estar aqui nesta vida, quando na realidade querias-te estar talvez num outro planeta, ou porque nem sequer pertences a este mundo, porque és um anjo caído aqui na Terra, e que as pessoas não te compreendem, e que tu devias-te estar noutro sítio e não aqui, ok? Porque quando tu és mais compreensível em relação ao mundo que está à tua volta, tu consegues descobrir o propósito da tua existência. E repara, nós estamos aqui para evoluir, e as experiências que nós vivemos são para a nossa evolução. Então se tu nasces já com muita sensibilidade, trabalhar a sensibilidade é uma coisa que tu não precisas, porque já sabes, não contribui para a tua evolução. O que tu precisas de trabalhar é exatamente o oposto desta sensibilidade, ou seja, a racionalidade, o planeamento, a organização. Para quê? Para pegares nesta sensibilidade, desenvolves-la ainda mais e conseguis colocá-la na prática, quer seja na tua vida, quer seja na vida de outras pessoas à tua volta. Por isso é que muitas vezes as pessoas que têm esta energia de peixes forte como tu tens, são pessoas que ajudam os outros, são pessoas que são, por exemplo, médicos, enfermeiros, terapeutas, ok? São pessoas que de alguma forma têm a sensibilidade para sentir as necessidades dos outros, mesmo pessoas que elas não conhecem de lado nenhum, mesmo pessoas que sejam do outro lado do Atlântico, ou do outro lado do Índico, não interessa, do mundo, ok? O importante é que tu percebas que esta tua sensibilidade, ela é fantástica, mas é preciso fazer alguma coisa com ela, é preciso pôr-la em prática. Não só propriamente para ajudar os outros, porque isto acaba por ser apenas um efeito secundário, mas principalmente para te ajudares a ti, porque vai estar a desenvolver uma capacidade que não tinhas até aqui e que te vai permitir ser ainda melhor do que aquilo que tu és, ou seja, fazer a tal da evolução que eu dizia que nós estamos aqui para isso, ok? Então repara, esta lua nova, aquilo que vai fazer vai ser trazer-te ainda mais energia de sensibilidade, então a tua antena parabólica vai estar mais potente ainda do que aquilo que era anteriormente. E repara, se tu não tiveres algum cuidado na forma como tu lidas com esta antena parabólica, com esta sensibilidade, se tu não tiveres já trabalhado esta sensibilidade, seja por exemplo no ramo esotérico, ou também no ramo artístico, porque a sensibilidade também nos pode dar para nos ajudar, somos sensíveis, temos fantasia, temos ideias e podemos concretizar em coisas criativas, em coisas artísticas, ok? Se tu não desenvolveres este teu lado, o que é que vai acontecer? Sintonizas demasiado, estás ali com milhões de coisas à tua volta, sensibilidade ao rubro, e o que é que vai acontecer? Iludes-te e desiludes-te, ok? Pensas, ah, porque aquilo lindo que eu vi, e depois, ah, afinal não era nada disto que eu tinha imaginado, ok? E os tais sonhos fantásticos que tu trazes dentro de ti, que são os sonhos de quem vê muito mais amplo do que qualquer outra pessoa, caem por terra e tu ficas ali a pensar, tipo, ai, a vida não é para mim, o que é que eu estou a fazer neste planeta? Eu pertenço a outro sítio, estou aqui apenas para me sacrificar, devo estar a espiar pecados de alguma coisa. Estás a ver a ideia? Então é muito importante que tu percebas que está nas tuas mãos fazer a diferença, aprenderes aquilo que disseste que vinhas aqui para aprender, pegar na tua sensibilidade e canalizá-la para coisas que sejam práticas na tua vida, sejam para tu desenvolveres este lado prático e racional, seja para tu ajudares também as pessoas cuja tua ação vai favorecer, ok? Então, repara, se tu ainda não começaste a fazer nada que desenvolveste a tua sensibilidade, está na hora certa para o fazer. Convém que tu, tentes um bocadinho saber um pouco mais sobre espiritualidade, seja lendo um livro, seja vendo vídeos, seja falando com pessoas que sabem mais do que tu, mesmo até propriamente fazer um curso ou um workshop ou alguma coisa que possa ser interessante para ti, olha, como por exemplo, os 4 dias do desafio astral que eu vou fazer no dia 22, 23, 24 e 25 e que de alguma forma te vou ensinar gratuitamente durante 4 dias muita coisa sobre astrologia kármica vocacional, a questão da profissão, as limitações que nós temos, o que nós deveríamos escolher, porque é que nós estamos a passar pelas coisas. Repara, são este género de coisas que tu podes aprender que de alguma forma te vão empoderar, te vão dar uma capacidade de tu olhares para a sensibilidade que tu já tens e poderes fazer ainda mais com ela. Percebes? A tal da evolução que eu falava. Mas não precisa de ser só no ramo esotérico, tu podes também, por exemplo, fazer alguma coisa mais criativa, podes fazer um curso de pintura, podes ter umas aulas de escrita, ok? Podes fazer tanta coisa que seja tão fantástico e que de alguma forma te pode ajudar a pegar nesta sensibilidade toda que a tua antena parabólica capta e fazeres qualquer coisa concreta com isso. Porque olha, repara uma coisa interessante. Quando tu não consegues canalizar toda esta fantasia, ideias e sensações que tu tens dentro de ti, elas continuam lá a pairar na mesma e acabam por entupir o teu canal de ligação com o universo, entopem a tua mente, é tipo uma nuvem negra em cima da tua cabeça a chover a toda hora e tu sentes aquele peso, aquela tristeza, aquela depressão, às vezes mesmo, uma vida que parece que não tem sabor, porque parece que é assim uma coisa insípida. Estás a ver? Então, é isto que eu queria que tu percebeses. Só estás aqui nesta posição porque ainda não aprendeste a lidar com esta tua sensibilidade. Porque ainda não aprendeste a pegar na sensibilidade e fazer uma coisa concreta, como ser terapeuta, como aprender astrologia, como, sei lá, tanta coisa que tu posses fazer num lado esotérico ou mesmo num lado artístico. Pintar quadros, compor músicas, escrever livros, tanta coisa maravilhosa que tu podes fazer concreto com a tua energia de sensibilidade que pode depois até vir a dar frutos para ti futuramente. Mas quanto mais não seja, ajuda-te a sentir muito mais realizado. Porque tu consegues perceber que estás aqui por algum motivo. Não é simplesmente caíste aqui de paraquedas e enganaram-se e meteram-se para aqui para este planeta. Não. Tu estás aqui para aprender alguma coisa. E essa aprendizagem tem a ver com pôr na prática a tua sensibilidade. E quanto mais tu tens noção disto e mais tu procuras coisas que de alguma forma te podem ajudar a colocar na prática a tua sensibilidade, melhor tu te sentes. Porque tu estás a fazer o teu caminho, as coisas ao teu redor começam a correr melhor e tu sentes aquela realização do afinal a minha sensibilidade sempre serve para alguma coisa. Afinal eu estou a sentir que consigo concretizar coisas na minha vida. Não fico só nos sonhos e nas ideias que um dia se poderá realizar. Percebes o que eu quero dizer? É muito importante que tu não te esqueças desta questão. Porque agora esta lua nova ela vai-te trazer episódios, acontecimentos que te vão testar. Que vão dizer deixa lá ver se ela agora já tem os pés mais assentos na Terra e já está a criar ali a esquema para poder pôr em prática a sua sensibilidade. E vai-te trazer. E atenção porque é uma lua nova e porque são quatro planetas mágicos em cima aqui desta constelação de peixes tu tens a hipótese de poder ter aquelas ajudas divinas. De repente aparece assim uma pessoa uma coisa uma situação algo que vai fazer com que tu até te sobressaias mais. Repara, estamos a falar no teu corpo físico estamos a falar na tua apresentação e iniciativas. Então de repente pode acontecer qualquer coisa que te vai fazer ser mais visível ao mundo. Imagina por exemplo que tu até tens um Facebook e costumas fazer para lá algumas publicações daquelas coisas que tu gostas e que achas que são giras de partilhar. De repente um dos teus postos pode se tornar viral e toda a gente adorou aquilo que tu escreveste e foi espetacular e tu estás a chover convites para tu poderes escrever coisas para outros sítios e fazeres entrevistas com este ou com aquele porque tu tens muita sabedoria para transmitir ao mundo porque tu tens toda esta sensibilidade dentro de ti que tu podes ensinar às pessoas que elas também podem poder utilizar mas primeiro vais ter que ter a estrutura certa vais ter que ter feito se não fizeste um post ninguém vai ser viral ok? Tens que ter feito alguma coisa tens que concretizar algo racionalmente organizadamente estruturadamente para que depois possa levar avante esta tua sensibilidade percebe-se o que eu quero dizer? Não esqueças isto esta é muito importante e repara não é só agora agora no dia 13 de março temos a lua nova que é muito importante mas depois de maio a julho vamos ter o planeta Júpiter a passar aqui nesta área também em cima da tua constelação e Júpiter é um planeta que a expande então lá vem cenas dos próximos capítulos ou seja voltas outra vez a ter muita sensibilidade e se não tens um chão concreto onde convocares a sensibilidade vais a andar aqui a ilusão e desilusão e parece que andas meio pau perdido na vida e não sabes muito bem o que é que andas aqui a fazer e devias era estar em outro planeta em vez de neste estás a ver a ideia? mas atenção porque este Júpiter ele só vai estar aqui este bocadinho de maio a julho mas para o ano 2022 ele vai estar o ano inteiro em cima da tua constelação por isso é que é muito importante que tu agora coloques ali tudo que tu possas pôr em prática lances a sementinha para depois começares a vê-la crescer e no próximo ano quando o Júpiter o planeta da expansão passar novamente por aqui vai-te fazer chegar ainda mais longe vai-te fazer ter ainda mais realizações e os teus sonhos vão com certeza se concretizar desde que tu agora trabalhes aquilo que é necessário para criar a estrutura certa devagarinho até que tu conseguires porque tens tempo até que tu conseguires ver as realizações dos teus sonhos ok? não esqueças Aristide é tão importante que se eu pudesse dizer que o único vídeo se eu só te pudesse mostrar um vídeo no ano inteiro era este que eu te mostraria porque este é aquele que vai mexer exatamente contigo e que vai-te dar aqui aquela injeção inicial empurrão para tu conseguires causar o impacto na tua vida e daqui por um ano daqui por um ano e meio dois anos nós voltaríamos outra vez a falar e tu dirias-me oh ano obrigado pelo conselho que realmente fez toda a diferença da minha vida vamos a ver a ideia? então presta atenção aproveita bem estas energias presta atenção ao que vai acontecer às pessoas que vão aparecer aos desafios que te são colocados e lembra-te sempre racionaliza ok? com os pés assentos na terra vê as coisas como elas são cria a estrutura certa porque tudo se concretiza desde que esteja as coisas bem polineadas não esqueces isto maravilhoso e não esqueças também de passar aqui no dia 22 23, 24 e 25 porque eu vou estar a fazer então as tais 4 aulas grátis com astrologia kármica vocacional a única coisa que vais precisar de fazer é inscrever-te aqui por baixo tem um link na descrição para tu te inscreveres colocas o teu email colocas o teu nome e eu vou te enviar um email mais para a altura com o link para tu poderes vir assistir às aulas e obviamente que vou-te lembrar que a aula está para começar ok? também se tu quiseres aprofundar mais os teus conhecimentos ligados com a astrologia eu vou lançar um curso no dia 28 de março de astrologia kármica prático e tu podes aprender a interpretar mapas astrais kármicos para ti ou para qualquer outra pessoa à tua volta e fazeres estas orientações que eu estou a fazer agora a ti fazeres também com as outras pessoas e contigo próprio também ok? espero então que tenhas gostado cá nos encontramos no próximo sábado para mais um Conselhos Astrais e no domingo para a tua Agenda Astral beijinhos uma boa semana até lá ok? ok?